Estamos de volta com o canal Receita do Dia. Hoje vamos trazer uma receita de lombo de porco recheado com molho de laranja. O lombo de porco é uma carne magra, porém considerada uma das partes mais suculentas do animal. Para ser feita no forno, é preciso tomar alguns cuidados para que não resseque demais. Se você está procurando uma receita de carne no forno para impactar tanto visualmente como no paladar, arrisco dizer que você acabou de achar. Esse lombo de porco fica bem macio, além de pegar todo o sabor do recheio, tendo o molho de laranja como toque final. Aqui precisaremos apenas de tempo, porque é necessário duas horas de forno. Mas garanto que todo tempo valerá a pena. Confira o passo a passo dessa carne no forno. Lombo de porco recheado com molho de laranja aqui no Receita do Dia. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ajudar nosso canal a crescer e poder trazer mais receitas. Todos os ingredientes desta receita estão no final do vídeo e logo abaixo na descrição. Como fazer lombo de porco recheado com molho de laranja Se você quer saber como assar carne de porco no forno, comece temperando o lombo com o suco de limão, a pimenta do reino e o alho. Espalhe bem sobre toda a superfície. Caso queira, você pode deixar marinando por duas horas ou mais, para pegar ainda mais o tempero. Mas isso é opcional, ok? Disponha em uma assadeira junto com todo o tempero. Cubra com papel alumínio e leve para assar no forno, a 200 graus por uma hora. Lembre-se que o lado brilhante do papel fica para dentro. Retire do forno e faça cortes fundos no lombo, sem cortar até o final, para que ainda fiquem juntos. Coloque um colher de chá de sal sobre toda a superfície e no meio dos cortes também. Recheie com as rodelas de abobrinha, fatias de bacon, rodelas de tomate e fatias de queijo. Ajeitando bem, como na foto. Com o auxílio de uma colher, pegue o caldo do cozimento que está na forma, e jogue por cima da carne e entre as fatias. Volte para o forno, sem cobrir, por mais uma hora, a 220 graus. Após esse tempo, o queijo estará derretido, a carne e o bacon bem douradinhos. Caso não queira molho, você poderá servir após retirar do forno. Para o molho, em um recipiente coloque o suco de laranja, o amido, um colher de chá de sal, a pimenta do reino e o açúcar mascavo. Misture bem, leve ao fogo e mexa até engrossar. Retire do fogo e sirva em seguida. Fica uma delícia! Se gostou dessa receita, deixe nos comentários e veja mais receitas com carne aqui no Receita do Dia! Quer saber mais receitas de carne no forno? Tem uma grande variedade no Receita do Dia! Experimente e diga nos comentários o que você achou, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal. Anote agora os ingredientes para fazer lombo de porco recheado com molho de laranja. 1 kg e 450 gramas de lombo de porco, 1 unidade de tomate, 1 unidade de abobrinha italiana, 6 fatias de queijo mussarela, 100 gramas de bacon, 50 ml de suco de limão, 2 unidades de alho, 250 ml de suco de laranja, 1 colher de sopa de amido, 1 pitada de pimenta do reino, 2 colheres de chá de sal, 1 colher de chá de açúcar mascavo. Que pena, mas chegamos ao final de mais uma receita. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos encontraremos no próximo vídeo.